Fala, Irmandade da Rádio Botafogo. Eu estou trazendo esse vídeo aqui para a gente falar um pouco do Juninho. O Juninho aí que foi titular nessa primeira partida do Botafogo contra Boa Vista. Alguns acharam a partida dele interessante, outros criticaram, acharam ele muito lento, meio sem sangue. Ah, né? Ah, controverso é para todos os lados. Porém, como eu não acompanho muita base, não tenho muito conhecimento para falar das características do Juninho, eu trouxe aqui duas pessoas que podem falar muito bem desse jogador. Primeiro é o nosso querido professor Marquinhos, que é aqui da Rádio Botafogo, que embora não seja um profissional, é um cara que acompanha sempre a base, que é sempre de olho no que os meninos fazem, gosta muito de acompanhar e entende bastante. Então, eu vou deixar com vocês o vídeo do professor Marquinhos aí e a opinião dele sobre o Juninho. Alô, rapaziada ligada aqui na Rádio Botafogo, Marcos Ferreira, Marquinhos professor, atendendo a uma solicitação da minha grande amiga Nath Rocha, que pediu para eu fazer alguns comentários sobre o Juninho, esse menino que subiu no ano passado do Sub-20 para os profissionais esse ano. A Nath me perguntou o que eu acho das possibilidades de rendimento do Juninho agora, né? que ele está nos profissionais, subiu nesse campeonato de 2022. Muito bem. O Juninho é um atleta, eu acompanho o Juninho, confesso a vocês que desde a chegada do Ricardo Rezende, em outubro de 2020, o Juninho me chamou atenção a partir de uma composição tática do Botafogo. Botafogo vinha naquele campeonato brasileiro, chegou a estar em penúltimo lugar, o técnico anterior ao Ricardo era o Marcos Soares e o Botafogo muito mal, o Botafogo demite o Marcos Soares, contrata o Ricardo Rezende e a partir daí o time passa a ser melhor estruturado e algumas peças passaram a se destacar entre elas. O Kaique, o próprio Romildo, o Juninho, o Vitinho, principalmente o Rafael Navarro. Eu me lembro que o Gabriel Henrique, esse que é o Tigrão, chegou a jogar algumas partidas, ficava no banco, entrava no segundo tempo em algumas partidas. Veio o ano de 2021, o Botafogo teve alguns bons resultados no seu Sub-20, chegou a uma final de Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis para o Curitiba, ganhou a OPG e tudo mais. E o Juninho sempre se destacando, vamos dizer, a partir do desenvolvimento do trabalho do Ricardo Rezende, o Juninho sempre se destacou como uma peça muito bem posicionada, vamos dizer, na porção central do campo. Ele é um grande articulador, é um menino que tem muita habilidade, trabalha bem inclusive com as duas pernas, não posso dizer a vocês que ele seja ambidestro, mas já o vi batendo de esquerda na bola e muito bem, por sinal. É um menino que tem um drible fácil, levanta bastante a cabeça para jogar, tem tudo o que é preciso para se destacar como um bom articulador. Depois da sua opinião, professor Marquinhos, sobre o Juninho, eu trouxe mais um amigo nosso para poder falar desse jogador, aí sim já um profissional, um cara que trabalha com a base do Botafogo, que é o nosso amigo Elton Arruda. Sigam o Elton Arruda nas redes sociais, se inscrevam lá no canal do YouTube do Elton Arruda. Ele também gravou um vídeo falando das características do Juninho, o que ele vê de positivo e negativo no jogador, ele que acompanha diretamente a base do Botafogo, é um estudioso, é um jornalista que acompanha a base, que tem aí muito conhecimento das peças que o Botafogo tem. Então fiquem aí com o vídeo do Elton Arruda, que ele vai deixar vocês aí também a par, o que a gente pode esperar, qual expectativa a gente pode criar em relação ao Juninho no nosso meio campo. Fala galera da Rádio Botafogo, o Elton Arruda aqui na área, prazer, satisfação enorme estar aqui participando com vocês novamente. Rapaziada, fui chamado aqui pra falar um pouco do Juninho, jogador que era destaque da equipe sub-20 do Botafogo, meio campo, e hoje figura na equipe principal. Bom, Juninho é um jogador de muita qualidade técnica, teve uma temporada retrasada muito boa na equipe do Botafogo, mas no ano passado foi uma temporada realmente de afirmação. Em alguns momentos, algumas pessoas até pediram Juninho na equipe profissional, ele chegou a ser relacionado para o Campeonato Brasileiro, acabou não entrando e figurou bastante nos jogos de base, porque realmente era o dono do time, era um dos principais jogadores da equipe e foi uma temporada realmente pra ele carimbar o passaporte dele pra chegar bem no profissional do Botafogo. Jogador com passe diferenciado, ele realmente tem uma qualidade no passe impressionante, deu alguns passes aí muito sinistros, como a gente diz na gíria, não sei se vocês lembram, viu, por exemplo, um lance no jogo contra o Atlético Paranaense, que ele deu um passe de trivela invertida, de costas, Matheus Nascimento, um negócio de maluco, então ele tem muito essa característica de passe. Jogador meio campo clássico, né, o camisa 10 clássico, como a gente fala, joga com a cabeça em pé, qualidade no passe, virando o jogo muito bem, tem um bom lançamento, bola parada ele costuma também ser muito efetivo nesse tipo de jogada, né, ele bateu, fez alguns gols de pênalti na temporada, sempre muito bem também nas cobranças de pênalti. É um jogador realmente de bastante qualidade. O Juninho tem a característica também do drible curto, né, oriundo do futsal, ele chegou a jogar futsal durante muito tempo, o irmão do Juninho, inclusive, é profissional de futsal, joga fora do país, e o Juninho foi campeão da Taça Brasil Sub-17 pelo Madureira, um importante título no futsal brasileiro, e foi destaque e eleito o melhor jogador Sub-17 no futsal naquela temporada, depois foi pro Macaé, e aí chegou o Botafogo pra jogar no Sub-20 do Glorioso. Contrato renovado até 2024, e fez por merecer pela campanha, pelo desempenho dele nessa última temporada. E chega aí agora na equipe profissional do Botafogo. Uma coisa que me preocupa um pouco com o Juninho é a questão da intensidade. Ele é aquele jogador que não corre tanto, mas faz a bola correr, ele dá dinamismo ao jogo. Só que a gente sabe que base e profissional são coisas bem diferentes. Então, acredito que essa observação técnico aí dessa Moreira, toda a comissão técnica já deve ter feito, e deve ser algo que já deve ter trabalhado também com o Juninho. Ele precisa ser um pouco mais intenso em campo pra aguentar o ritmo da equipe profissional, que é diferente de base. Bom, a gente falou aqui, é claro, do desempenho dele na base, e esperamos, claro, que ele possa desenvolver o mesmo na equipe profissional. A gente sabe que essa transição base e profissional no Botafogo nem sempre é muito bem feita, né? E o Juninho é um jogador de qualidade técnica bem avançada. A gente espera que o Botafogo possa ter feito isso muito bem com o Juninho. Lapidado, melhora ele, ter feito ele aprender melhor as coisas, integrar bem a equipe profissional. Acho que a pré-temporada pode ter sido muito importante pro Juninho exatamente nesse ponto, pra que ele possa ser lapidado e possa chegar mais amadurecido, mais preparado já nessa estreia do Campeonato Carioca. Tá certo, galera? Espero ter somado aí, espero ter ajudado com algumas informações referentes ao Juninho, camisa 10 da base do Botafogo, que agora chega à equipe profissional e a gente espera que ele tenha muito sucesso com a Campeonato Glorioso. Gostaram do vídeo, gente? Então, por favor, quem não for inscrito, se inscreva aí no nosso canal, por favor, dá essa moral. Deixa o like, o like é fundamental, principalmente pro YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e passar pra mais pessoas. Nos sigam nas redes sociais, a gente vai dar aqui, a gente vai começar a dar uma ênfase maior no Instagram, fazer algumas lives lá, alguns vídeos. Então, nos sigam também nas redes sociais, beleza? E compartilhe esse vídeo com a galera, com seus amigos botafoguenses, com a família, nos grupos WhatsApp, dá essa moral aí pra gente da Rádio Botafogo. Tá bom? Obrigado, gente. Fui. Fui.